Olá pessoal, aqui é o Will do Informal Zini Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você já se sentiu sozinho em um mundo hostil misterioso? Hoje vamos falar sobre 4 jogos que exploram a temática da solidão, de formas diferentes. Inside, Limbo, Below e Hyper Light Drifter. Na minha opinião, esses jogos são obras-primas do gênero indie, e merecem ser jogados por todos os fãs de aventura e suspense. Esses jogos são todos de gêneros e estilos diferentes, mas têm em comum uma atmosfera sombria e misteriosa, uma narrativa minimalista e o protagonista solitário. O que esses jogos nos dizem sobre a solidão humana? Como eles representam a solidão em seus mundos, em seus personagens, em suas mecânicas? Logo em descobrir. Mas antes, vou pedir um favor a vocês. Que tal se inscrever no nosso canal? É de graça! E você ainda dá uma forcinha pra gente. Tudo bem? Agora, bora pro vídeo. Pra começar, vamos falar sobre o que é a solidão. A solidão é um sentimento de isolamento e falta de conexão com os outros. É uma sensação de vazio e de não pertencer a lugar nenhum. A solidão pode ter várias causas, como a perda de alguém querido. A solidão pode afetar a saúde mental e física das pessoas, causando ansiedade, depressão, estresse, baixa autoestima e problemas cardíacos. A solidão também pode influenciar a forma como nós nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos, alterando nossa percepção da realidade e nossa identidade. Inside, Limbo, Below e Hyper Light Drifting são jogos que retratam a solidão de maneiras diferentes. Inside, o menino protagonista está em uma fuga de uma sociedade distópica e opressora, onde as pessoas estão controladas por uma força misteriosa. Ele se encontra sozinho em um mundo hostil e sem vida, onde tudo parece querer matá-lo ou capturá-lo. Ele não tem ninguém para ajudá-lo ou para se comunicar. Ele não sabe quem ele é ou qual o seu objetivo. Ele apenas segue em frente, tentando escapar de algo que ele não entende. Em Limbo, o menino protagonista está em busca de sua irmã perdida, em um mundo sombrio e surreal, onde a morte é constante e brutal. Ele se encontra sozinho em um mundo cheio de armadilhas e criaturas estranhas, onde tudo parece querer enganá-lo ou devorá-lo. Ele não tem ninguém para protegê-lo ou para se apoiar. Ele não sabe onde ele está ou o que ele vai encontrar. Ele apenas segue em frente, tentando encontrar algo que ele não sabe se existe. Em Bilow, o guerreiro protagonista está em exploração de uma ilha misteriosa e perigosa. Onde os segredos são guardados por uma escuridão implacável. Ele se encontra sozinho em um mundo vasto e desconhecido, onde tudo parece querer desafiá-lo ou derrotá-lo. Ele não tem ninguém para orientá-lo ou para compartilhar sua jornada. Ele não sabe o que ele busca ou qual é o seu destino. Ele apenas segue em frente, tentando descobrir algo que ele não sabe se vale a pena. Em Hyper Light Drifter, O guerreiro protagonista está em busca de uma cura para uma doença mortal que o aflige em um mundo pós-apocalíptico e decadente. Onde as ruínas de uma civilização antiga escondem perigos e mistérios. Ele se encontra sozinho em um mundo belo e violento, onde tudo parece querer ajudá-lo ou atrapalhá-lo. Ele não tem ninguém para curá-lo ou para entender sua dor. Ele não sabe como ele vive ou como ele vai morrer. Ele apenas segue em frente, tentando alcançar algo que ele não sabe se existe. Inside, Limbo, Below e Hyper Light Drifter são jogos que nos fazem sentir a solidão na pele. Eles nos colocam na pele de personagens que não tem ninguém, que não tem voz, que não tem escolha. Eles nos fazem enfrentar situações que nos desafiam, que nos assustam, que nos surpreendem. Eles nos fazem questionar a nossa realidade, a nossa identidade, o nosso destino. Nos fazem refletir sobre o que significa estar sozinho em um mundo cruel e incompreensível. Mas esses jogos também nos mostram que a solidão não é o fim. Nos mostram que há esperança, que há beleza, que há sentido. Eles nos mostram que há outros como nós, que há formas de se conectar, e que há motivos para continuar. Eles nos mostram que a solidão pode ser uma fonte de criatividade, de coragem, de liberdade. Eles nos mostram que a solidão pode ser uma jornada de descoberta, de aprendizado e de transformação. Aside, Limbo, Below e Hyper Light Drifter são jogos que nos ensinam sobre a solidão e sobre nós mesmos. E aí, o que acharam do vídeo? Espero que tenham gostado dessa mensagem e dos ensinamentos que esses jogos podem nos proporcionar. Espero que você não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e nos acompanhar para os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem e valeu! Fui!